Nossa missão no PT Compol é ajudar o Partido dos Trabalhadores a crescer ainda mais. Por isso, passaram aqui grandes nomes da comunicação política. Essa jornada começou em 2023, em grande estilo. Boa noite a todos, a todas. É um prazer, muito grande, uma honra para mim. Então, nesse curso aí de formação, promovido pelo PT e pela Fundação P.C.O. Abramo. A disputa política na arena da comunicação é dura e muito trabalhosa. Precisamos nos fortalecer, estudar, para que seja possível transformar a realidade das nossas cidades, estados e do nosso país. É o contato direto com as pessoas, olho no olho, o carinho, a emoção. Isso nunca vai ser derrotado por... Essa é a melhor forma de comunicação. Não tem nada que se crie. Marta, uma campanha feita só nas redes sociais tem efeito? Tem, mas, gente, precisa da rua também. Eu sou super do digital. Minha agência é de marketing político, principalmente digital. Amo, não, não, não. Mas sim uma coisa, a Prefeitura de Diadema me ensinou, gente. Que às vezes um panfletinho e um carro de som, viu, gente, faz toda a diferença. Para mim é muito importante, assim, ver o PT com essa vitalidade, assim, e o PT formando quadros, formando pessoas, convidando pessoas para trabalhar. Para mim é um lugar de muita esperança, assim, sabe? O PT realmente tem uma história, um partido que é orgânico, a militância é séria. Isso é muito legal e a gente vê tanta gente envolvida, tanta gente com bons valores. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui e desejar a todos que continuem essa luta. Então eu desejo muita calma, muita luta, muito empenho e que façamos todos e todas uma excelente, excelente campanha. Sua sorte para todos os que vão ser candidatos em 2022. 24. Muito bom. Muito bom. Para atuar no ponto de ônibus, na escola, no sacolão, dentro do ônibus, divulgar e disseminar as propostas, falar da gente em vários segmentos, em vários grupos diferentes. Os meus companheiros, minhas companheiras, né? Depois de tudo isso, a única coisa que faltou ali, vamos dizer assim, no currículo, que é militante do PT. O PT, ele é um instrumento de luta, ele tem que continuar sendo um instrumento de luta. E se tem algo, ou uma força que vai fazer com que a gente comece a isolar o fascismo, neutralizar essa força fascista que emergiu no Brasil pós-golpe de 16, esse instrumento é o Partido dos Trabalhadores. Boa luta para todo mundo, boa calma para todo mundo, bons estudos para todo mundo. Sabem que a batalha será dura. Parte da nossa esperança está investida nos nossos alunos. Muito boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou o Gustavo, aqui da STV Brasil, canal criado por trabalhadores e trabalhadoras petistas da Embraer. Estou passando por aqui para agradecer e enviar o meu abraço a todos os organizadores e organizadoras do PT Compol, os companheiros e companheiras da Persil Abramo, os palestrantes, os companheiros e companheiras que, assim como eu, aprenderam e aprenderam muito nesse curso. Fica aqui o meu agradecimento e o pedido para que a gente possa continuar, de repente, em um outro projeto que seja de comunicação. Vou continuar fazendo L, gente. Um abraço. Aqui, Luciana Figueiredo, de São José do Rio Preto. Dizer que a organização das nossas campanhas estão já em pleno vapor e que o curso da Persil Abramo de comunicação só veio a colaborar em termos teóricos, em termos práticos, para que nossas campanhas sejam vitoriosas. Usando a nossa criatividade, a gente vai conseguir chegar lá. O curso de comunicação política, com atores qualificados e cases bem-sucedidos, foi um sucesso. O PT encontrou o principal mecanismo de transformar o capital político do Lula em voto para as eleições de 2024 e 2026, que é a comunicação. Agora, é a militância comunicar, interagir e engajar. William Bacabal Maranhão. O PT trouxe para nós importantes temas para a nossa campanha. Mas quero aqui destacar um dos temas que, para a gente, aqui é novidade. A questão da internet como instrumento importante de marketing digital. Como nas redes sociais podemos fazer nossos próprios conteúdos, ser produtores de nossos próprios conteúdos. Isso vai facilitar muito a nossa campanha política. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, PT Combo. Olá, companheirada. Passando aqui para falar da alegria de estar adquirindo conhecimento que liberta, conforme disse José Martí. Ao concluir este curso de comunicação política, somado às três temporadas do Nova Primavera e ao curso sobre fascismo, oferecido pela Fundação Perseu Abramo, me sinto mais preparado para o debate público em defesa da democracia e socialismo democrático do governo Lula e no Rio de Janeiro, na campanha eleitoral, dado que sou pré-candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro e defendo o nome da companheira Benedita da Silva para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Grande abraço, saudações, vamos em frente. Olá, eu sou a Juliana, assessora de comunicação da bancada do PT Analesc. Com esse curso de formação em comunicação política, me sinto mais preparada do que nunca para ajudar no planejamento dos nossos pré-candidatos a prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. A Fundação Perseu Abramo está de parabéns pelo elevado nível do curso. Engrandecer enormemente o nosso conhecimento, com muitas dicas, reflexões e comentar na disputa sem fake news, sem apelar para raiva ou ódio, debatendo as propostas no campo das ideias, dependendo das nossas bandeiras. Vamos espalhar o nosso jeito autista de governar. Opa, bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Aqui eu sou o Anderson Motoka. Eu gostaria de agradecer o pessoal do Partido Política e o PT, pela força, pelo curso, pelo que eu consegui já obter de conhecimento. E eu, o que eu tenho a dizer, eu tenho que só agradecer pelo curso, pelos conhecimentos que eu consegui obter. E o que eu digo, eu, o Anderson Motoka, se tudo der certo, eu garanto que vou correr junto com o povo. Tamo junto, é nóis. Aí eu vou correr junto com o povo, o Anderson Motoka. Forte abraço a todos aí. Boa tarde, que Deus abençoe. Ei, gente, quis me atrar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade grandiosa que eu tive de aprendizado durante o curso do PT com o povo. Gostaria de agradecer não só as professoras e professores, como todas as pessoas que organizaram, os colegas que compartilharam o conhecimento o tempo todo. E dizer que desde a primeira aula, eu já pude melhorar e muito a qualidade do meu trabalho. Nós, da Rede PT de Ribeirão Preto, gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Secretaria de Comunicação do PT, à Escola de Formação e à Fundação Perseu Abrão. Este curso PT Compol, que foi dirigido especificamente aos secretários de comunicação de todo o Brasil, do nosso partido, foi de fundamental importância. Foi verdadeiramente uma graduação em comunicação política partidária. Muito importante para essas eleições. Por isso, vai aqui de novo o meu muito obrigado. Olá, companheira. Sou Carol Moura de Coaracim, na Bahia. E vim agradecer pela formação que vem sendo realizada pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em poder nos dar condições de estar nos territórios lutando, incentivando e dizendo que jamais o vermelho acabou. Que nós temos uma referência que é nosso presidente Lula, que nós temos o Partido dos Trabalhadores cada vez mais vivo dentro do coração das pessoas e na credibilidade para que possa estar fazendo a gestão e direcionando as políticas públicas desse país, nos estados e principalmente nos municípios. para cada brasileiro e brasileiro. Um abraço. Olá, sou Anderson Madureira. Falo aqui de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Sou formado em Cinemia e Audiovisual. O primeiro da minha família a entrar na Universidade Federal. Moro no maior bairro periférico aqui da capital. Já participei de quatro campanhas petistas aqui em Sergipe. E fica meu agradecimento por esse curso. Principalmente no que eu aprendi referente à pesquisa qualitativa e quantitativa. E que a esquerda aprenda de vez a entrar na área digital. Quero agradecer à Fundação Perseva Brama, a todos do PT Compol e a toda a militância que também se fez presente, assim como eu, para aprender cada vez mais. E que venham mais cursos para agregar mais conhecimento ao nosso pessoal. É isso. E muito obrigado. E até os próximos cursos.